Oi minhas flores, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. É, eu tava faxinando aqui, né, o quarto, porque a gente já tem o vídeo faxinando o quarto, né gente? Ó, meu cenário, o guarda-roupa e roupa ali pra eu lavar, eu vou lavar depois. A cama tá assim, ó, tá com essa roupinha aqui que depois eu separei lá pra mim tomar banho, depois eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas, tirar essa roupa que tá toda assim, porque a gente trabalha, né, porque agora é 2h11, eu já limpei a sala, o quarto, agora falta a cozinha e o banheiro e a área de fora, mas não sei se eu vou dar pra gravar tudo isso, né? É, eu vou gravar, ver se consigo gravar pelo menos a cozinha, porque eu já tentei várias vezes gravar vídeo de cozinha e nunca dá certo, espero que nessa vez dê certo, né gente? Então a cama tá arrumadinha aqui, tá com esse lençolzinho aqui que eu tenho faz muitos anos, tá com, olha como eu sou, como eu sou espertinha, ó. Eu não tenho almofada, né, então eu fiz isso aqui, ó, coloquei num negocinho aqui, num travesseirinho mais pequeno e fiz isso aqui, o que vocês acharam? Acharam bonitinho? Eu achei, né, listrado com essa cor aqui, que combinou muito bem com essa, né, são quase todos iguais. Então, gente, agora eu vou limpar aqui, ó, meu banheiro tá imundo, sujo, 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 tem que limpar. Ah, minha sorte que sexta-feira eu, de tarde eu lavei a geladeira, né, então a geladeira tá limpinha, tá descongelada também, tá descongelada ali, não sei se dá pra vocês verem. Dá, né, tá descongelada, descongelei, tá pra vocês verem que eu limpei, né. Daí, ó, o que me espera aqui, e eu tava abrindo o armário pra limpar, eu falei, ah, não, tem que gravar pras meninas porque, garanto, elas tão sentindo falta de mim. Porque ontem eu fiz quiabo, e eu gravei o tal do vídeo inteiro, era duas vezes eu gravar o tal do quiabo, e não dá certo. Daí eu falei pro meu marido achar um jeito de arranjar um quiabo pra mim fazer, pra mim gravar pra vocês. Daí eu vou limpar o fogão, porque eu mandei ele comprar um desengordurante. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ah, deixa eu mostrar a sala, o jeito que ficou. A sala não muda em nada, gente. Ficou do mesmo jeito, assim. É, sofá aqui. Assim. É que eu não tô com o pau de selva, mas dá pra vocês verem do mesmo jeito. Daí tá assim, limpei o chão, já limpei. Daí minha sala aí, como dizem vocês, de jantar tá assim, com esse coisinho que ficou uma gracinha aqui com meu pimentão, ó. Meu pimentão não, meu pimenta. E aqui, gente, tá meu randúrio com minha caixinha de cartinhas de vocês que eu tenho que enfeitar ela ainda, que eu vou enfeitar ela. Tá cheio de cartinhas. Tem umas cartinhas aqui, umas seis cartinhas mais ou menos. Daí aqui eu já arrumei cedo, já tirei o pó, né. Aqui o meu cantinho do café que eu fiz, que tem vídeo aí no canal pra quem não conferiu, pode conferir aí. Daí eu vou usar esse desengordurante pra desengordurar, porque hoje eu mexi com gordura, então vamos embora, porque eu já falei três minutos já. Vamos lá. Bota um foninho aí, vamos dançar e chacoalhar as cadeiras pra nós começar a mexer com as coisas, porque eu não vou dar pra mexer por causa que eu vou ficar sem escutar, porque eu já escutei, né. Então meus ouvidos já estão até doendo, já tem que escutar a coisa, agora eu vou ficar só no mudo mesmo. Mas vamos lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês a galinha comendo arroz com os pintinhos. Ó. Que bonitinho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto